Bom, e a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal aprovou um requerimento para analisar atividades suspeitas do grupo Sleeping Giants Brasil. O grupo é conhecido por intimidar empresas na internet para cancelar e desmonetizar propagandas em veículos de comunicação que não comungam com os valores da esquerda. Os parlamentares pedem que a comissão realize um estudo sobre as atividades do grupo que abre aspas, vem realizando ações de clara interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil, fecha aspas. Ana, é importante esse grupo aí para tentar definir, a gente tem acompanhado essas ações desse grupo Sleeping Giants, entender quem financia esse movimento, como é que eles impulsionam esses conteúdos na internet, como é que eles funcionam realmente no ambiente digital, porque muitas vezes eles perseguem as empresas e acabam impondo aí uma ditadura da esquerda. Uma ditadura do silêncio, né? Censura. Agora, se a lei é muito clara e veda o anonimato para todos nós, o anonimato na internet, por que esse grupo tem a lei leniente para esse grupo? Por que existe uma certa conivência com esse grupo de poder atuar dessa maneira virulenta no ambiente virtual contra pessoas que não são do mesmo espectro político e ideológico deles? Isso é o verdadeiro fascismo, a verdadeira censura, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e aí não importa se você é mulher, se você é negro, se você é homossexual, se você não reza a cartilha da esquerda radical no Brasil, você vai ser cancelado por esse grupo. Então é preciso sim, essa comissão do Senado precisa, é muito boa essa iniciativa, precisa investigar o Sleeping Giants, quem está por trás, por que a proteção do anonimato a esse grupo, quem financia, que tipo de recurso financeiro chega ali para que eles possam cobrar a censura, a censura, a perseguição e cancelamento nas redes sociais. Silvio. Paulo, eu sou contra qualquer tipo de anonimato nas redes sociais, independentemente do espectro político. Nós, por exemplo, que trabalhamos com jornalismo, com informação e com opinião, nós nos manifestamos de cara aberta, de cara limpa, nos nossos perfis nas redes sociais. Eu acho que para você ter uma conta nas redes sociais, você deveria informar o seu CPF, você deveria informar o seu CNPJ, no caso de empresas, e trabalhar dessa forma. Eu acho que seria mais transparente e mais justo. Agora, nós temos aí pessoas que estão por trás desse avatar, tem outros avatares também, e que não querem mostrar quem elas são, porque a função de vida, elas escolheram para a vida delas falar mal dos outros para quem financia projetos privados, no caso, empresas privadas. Ou seja, não tem dinheiro público, é tudo absolutamente legal, um apoiador resolve colocar ali algum dinheiro numa empresa jornalística, numa empresa de publicidade, e, de repente, alguém vai fazer pressão em cima desse apoiador privado, vou sempre repisar esse ponto, repetir, para que ele não coloque dinheiro lá, porque não comunga daquelas ideias. Que democracia, hein? Pois é, Cris, o grupo diz que ele promove aqui, vou abrir aspas, a luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news, fecha aspas. O que a gente tem visto é que esse grupo tem atuado aí para sufocar financeiramente empresas que pensam de maneira diferente, consideradas aí de direita. São milicianos digitais, né? A expressão é essa, para usar a expressão que eles gostam. E eles, né, que falam tanto de ódio, espalham um ódio contra pessoas que eles sequer conhecem e contra empresas cuja história eles também não conhecem. Eu vou citar o caso da Gazeta do Povo, que é um jornal aqui de Curitiba de 104 anos onde eu trabalho e que foi atacado brutalmente por essa milícia digital que se esconde no anonimato, ao contrário do que determina a Constituição, que diz que é livre a manifestação do pensamento e as manifestações de rua, mas que é guardado o anonimato. A pessoa precisa colocar a sua cara limpa em caso de cometimento de crime de injúria, calúnia, difameação, ameaça, que é algo que eles praticam de forma muito velada, que ela possa responder por esses crimes caso alguém se sinta prejudicado. Mas não, né? A Folha de São Paulo, tempos depois do imenso ataque que os Sleeping Giants fizeram à Gazeta do Povo porque queriam que a Gazeta do Povo demitisse o colunista Rodrigo Constantino porque discordavam de alguma opinião dele no momento e queriam pressionar como a Gazeta do Povo não demitiu porque a Gazeta do Povo, assim como a Revista Oeste, defende a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e é contra milícias digitais e ódio espalhado por essas milícias digitais na internet, ela teve os seus patrocinadores, os seus anunciantes assediados e vários desistiram dos contratos. Depois, com o passar do tempo, ficamos sabendo que os empresários, donos das marcas que anunciavam na Gazeta, sequer sabiam que seu departamento de marketing estava tomando aquela atitude pressionado pelos Sleeping Giants. Aí não sei o que aconteceu nos departamentos de marketing dessas empresas, mas o fato é que os anunciantes foram voltando pouco a pouco. O problema é que causa um desgaste enorme em marcas já com credibilidade alcançada ao longo de décadas de bons serviços prestados. Estou citando só um exemplo porque eu acompanhei muito de perto, estando dentro do veículo. E eles fazem isso com pessoas comuns também, fizeram inclusive com o próprio Rodrigo Constantino. E o que eles defendiam na época era uma mentira que caiu por terra e a própria justiça mostrou, que era aquele caso do estupro culposo, entre aspas, que foi uma outra fake news espalhada pelo portal Intercept com o aval de milícias digitais como o Sleeping Giants. Então, isso sim é que o tal do PL da censura deveria estar combatendo. É muito bom que o Senado tenha uma atitude como essa ali de dentro do Senado de investigar, usando as prerrogativas legais, milícias como essa, antes que a votação do PL da censura caminhe dentro do Senado.